O homem achou que estava num rodeio e acabou desafiando as autoridades, é isso? Doidão, olha ele em cima do cavalo com o laço, ele tenta laçar o policial. Ah, não, é uma brincadeira. É inacreditável. O cara pensou que estava no rodeio, está montado no cavalo, se aproxima da viatura de polícia, joga o laço em cima de um dos policiais que estava em pé ao lado do carro. O policial estava ali fazendo o patrulhamento e o cara foi lá para fazer bagunça. O homem foi abordado, os policiais perceberam que ele tinha sinais de embriaguez, ele foi detido, foi levado para a delegacia lá, ele assinou aquele termo, né, para prestar esclarecimento e foi liberado em seguida. Mas essa confusão aconteceu em Colinas do Sul, Goiás. Tem acontecido algumas coisas um pouco, um tanto quanto diferentes, né, comandante? Quando estava na polícia, eu lembro... Não, só para eu lembrar aqui, comandante, aí você vai falar. Ontem nós mostramos o caso do policial no pedalinho. Foi pegar o criminoso... Pedalinho de cisne, né? Não, ele falou que era um esquema que eles tiveram. Prenderam, o que é mais importante que prenderam. Tem que usar a inteligência e o que tem para prender o criminoso. Aí hoje a gente vê essa história aí que dá uma atenção. As tropas de elite têm algumas manias, né? Quando o sujeito dava uma dessa numa tropa de elite, dava uma mancada, assim, uma vacilada, o pessoal mais antigo chamava o cara e falava, você vai fazer um curso, chama curso de noções do perigo. Eu acho que esse cara está merecendo fazer um curso de noções do perigo. Está merecendo, né? E não tem noção do perigo. Não tem noção. É um doidão. Fulgado, rapaz. Será que não foi um desafio para a internet? Porque às vezes o pessoal grava vídeo, né? Ele deve ter combinado com um amigo, ó, eu vou jogar o laço no policial. Grava aí, depois a gente coloca nas redes sociais para viralizar. Deve ficar pior para ele. Pode ser também, o pessoal faz isso.